Benfica e Fonte do Bastardo encontraram-se na luz para a penúltima jornada da primeira fase. A equipa açoriana estava obrigada a ganhar para manter o sonho da presença no play-off e por isso mesmo deu sempre boa réplica ao Benfica. O primeiro set foi o mais equilibrado, com a maior vantagem a chegar apenas na reta final com um 20-17. Os açorianos ainda empataram, mas depois só deu o Benfica que fechou em 25-23. A Fonte do Bastardo começou muito bem no segundo set e alcançou mesmo um 3-0 no marcador. A reação não se fez esperar e no 6-5 o Benfica já estava na frente. O equilíbrio manteve-se, mas novamente o Benfica mais forte que venceu 25-22. O emblema dos Açores sentiu bastante este 2-0 e no terceiro set já não fez frente a um Benfica que apareceu muito competente, tanto a defender como a atacar. 25-14 triunfo, sem espaço para dúvidas, e no domingo termina a primeira fase com a recepção ao Clube K. O que é o Benfica mais forte que você fez? O Benfica mais forte que você fez?